Bom dia, bom dia! Já estamos aqui em Ponta del Este, fizemos as compras do mercado, vamos tomar um café da manhã e tá muito vento aqui, olha só, a bandeira tá ventando pra caramba, a gente tá hospedado bem perto da rodoviária e aqui fica, sei lá, 50 metros daquela mão que todo mundo vem tirar foto, a gente tá bem pertinho dali e agora a gente vai tomar um café da manhã, vai se arrumar e depois vai partir pra Montevidéu e quem sabe hoje mesmo já vamos pra Colônia do Sacramento, tamo vendo então, bora rodar galera, quarto dia da expedição Mercosul 2024, vamos lá, vamos rodar galera, olha só esse carro aqui, não sei se tá muito vento, mas olha só que legal ele é todo feito de moeda, não feito de moeda, mas revestido de moeda olha que massa, cara, e é gigante o carro, todo revestido de moeda, é um Chrysler, muito show não só revestido né, como ela forma um desenho, olha olha só, vazio a mão hein, olha só ninguém, só nós aqui tirando foto, os turistão se deram bem é, tamo aqui nos dedos de punta de leste e só nós, cara, tava só nós tirando foto, agora que chegou dois ali, o casalzinho é muito privilégio, cara, olha o marzão, com vento frio, sul, sei lá, frio pra caralho mas tá legal é, cá estamos nós, o perrengue da Harley, já tinha arrumado lá, esse parafusinho ele acaba soltando por causa da vibração, daí temos que botar um parafuso novo e aqui, a minha bolsa rasgou quando eu fui apertar, vou ter que arrumar isso no Brasil então, vamos continuar a viagem, faz parte, vibra demais aqui e esse parafuso ele solta, eu vou ter que, no Brasil também, arrumar um parafuso bem melhor que esse aqui mas vamos que vamos, ainda bem que a gente tá preparado com ferramentas e manjamos um pouquinho, né, pra arrumar ela bora rodar, vamos pra Montevidéu E aí E aí E aí E aí E aí E aí É, estamos rumo A Montevideo Pauzinha pro café Beira de estrada Pouso de gasolina A galera ali moendo As CGzinhas do Uruguai Os caras aqui não perdoem Não tem capacete Sujeira que tá as motos Será que tá suja A entrada do filtro de ar Olha aí É a estrada galera Estrada suja pra caramba Vamos lá Gasolina aqui Fazendo a conversão Tá na faixa de 9 reais o litro Uma gasolina de boa octanagem Vamos lá Temos mais alguns quilômetros pela frente Pra chegar lá em Montevideo Mais cerca de 80 quilômetros Pertinho até Vamos que vamos Música 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 Chegamos aqui em Montevideo No mercado municipal E aí agora a gente vai almoçar Ó É um lugar bem bonito Um lugar que É bem tradicional Hoje é domingo Então tem bastante gente Muitas Lembrancinhas da cidade Pra vender E é isso aí A viagem foi bem complicada Muito trânsito Mas deu tudo certo Chegamos aqui Agora é almoçar Depois vamos ver Se vamos continuar aqui Ou vamos pra colônia De sacramento Não sabemos ainda O que vamos fazer Mas Enquanto isso Vamos comer Então ó Pedi um churipã aqui Tá 28 reais Só o churipã Mas no caso Daí eu Pedi um combo Que tá 55 Aí Ela monta ali na hora Eles fazem Num lugar Montam aqui Vem uma bebida Coca Zero E O lanche Ó Tá bonitão hein Bora comer É galera Acabamos de chegar Aqui na pousada Em Montevidéu Tivemos algumas mudanças De planos Uma pousada Bem bonita Um hotelzinho Mudanças de planos Porque vamos ficar Aqui essa noite A gente ia pra colônia De sacramento Pra tentar atravessar Mas acabamos Atrasando aqui Ia ficar muito tarde Então a gente vai Sair amanhã cedo Pra colônia de sacramento Dar uma olhadinha lá No lugar Conhecer E já pega o book bus E vai pra Buenos Aires E é isso aí Então bora Ó lá Bem massa aqui o lugar As motocas guardadas Todos os hotéis Que a gente pega Sempre a gente Prioriza por garagem Então às vezes Paga um pouco mais caro Mas pô As motos ficam guardadas Aqui dentro né Junto com Com a gente Digamos assim Não fica na rua Então É isso aí Se a gente for sair Se for fazer mais alguma coisa Que realmente não sabe O que vai fazer É Vou mostrando aqui Ao decorrer deste vídeo Mas Viaja até agora animal Bora É galera Agora a gente tá num mercado Pra comprar alguma coisa Hoje é feriado aqui Tá tudo meio fechado A gente vai ter que acabar Meio que cozinhando E O Évito aqui Que tá com a gente Tá meio doente A gente acabou ficando mesmo aqui Na cidade Não vai embora Então a gente vai ficar Essa noite aqui Vai comer alguma coisa E depois vai Dormir E amanhã cedo A gente vai pra Colônia do Sacramento Então Comprar alguma coisa No mercado E Fazer né Mesmo bem simples Mas pelo menos Pra gente poder se alimentar Porque tá praticamente Tudo fechado aqui Na cidade Então vamos lá Os mercados aqui Se assemelham Bastante aos mercados Do Brasil Então Não muda muita coisa Só que é tudo Em pesos Então 287 Dá mais ou menos 28 reais Sabe A gente tá fazendo Uma conversão aqui De 10 Mas é mais ou menos isso Então ó 191 Sabonete líquido Fica 19 reais Mais ou menos Então É assim que a gente faz Mais ou menos A conversão aqui O certo é dividir Por 8,5 Que é mais ou menos O câmbio Mas a gente divide por 10 Pra não ficar muito Trabalhoso De mexer Nas calculadoras Sempre Sabe Então É assim que a gente Trabalha aqui Nas conversões Tem algumas marcas Que só tem aqui Mas Na grande maioria São sempre as mesmas marcas Então vamos comprar Vamos comprar um pão E vamos embora Quanto? 700 Tens aí? Se não tem aqui 700 dá 71 reais Tem alguma coisa? Tá Isso aí então galera Hoje foi o primeiro dia Que a gente pegou Uma chuvinha de moto E agora Vamos descansar Já fomos no mercado Olha aqui ó Saldo da viagem Até agora Deixa eu ver Se consigo mostrar pra vocês 1.447 quilômetros E é isso aí Vamos agora Ficar de boa Descansar um pouquinho Que amanhã tem mais estrada Valeu Se gostou Se inscreve Curte Compartilha Mande pra aquele seu amigo Que tá pensando em viajar Por Uruguai Argentina Paraguai Que é o nosso roteiro Dessa viagem Valeu